Na pessoa do presidente Aurélio, o qual todos os vereadores aprovaram no recesso uma audiência pública referente ao alagamento ali no bairro Colina Pax, no loteamento Colina Pax. E no dia de hoje a gente se espanta quando a empresa que faz uma proposta imoral de um aluguel social de 500 reais, essa foi a proposta da empresa no dia de hoje, dia 2 de fevereiro, também faz uma proposta de destrato dos terrenos, a prioridade é destratar os terrenos, a prioridade não é pai nem mãe de família e nem filhos que ficaram sem seus lares, sonhos roubados. Se estranha a mídia em Imperatriz, alguns canais de TV, transmitindo matéria dessa empresa dizendo que está dando total apoio, que está lá trabalhando em prol, dando toda a assistência àqueles consumidores, moradores da cidade Imperatriz, que foram ali, de uma forma ou de outra, surrupiados com o seu investimento e seu sonho. Nós não estamos falando de um celular, de um relógio, de uma moto, de uma bicicleta. Nós estamos falando de um lar. De um lar. O lar onde nós trabalhamos e sonhamos em criar nossos filhos. E nós vemos ainda, no dia de hoje, nenhuma resposta por parte da empresa. O que vamos esperar do Poder Judiciário? Porque tem decisões, tem liminar, e eles não estão cumprindo. Tem um liminar de suspensão de pagamento. E chega as cobranças no WhatsApp dos moradores, o qual eu já tenho vários aqui, impresso, feito print e impresso, para anexar essas liminares. Eu quero dizer aos empresários do Casa e Terra, proprietários daquele loteamento, que não é dinheiro, que vocês vão comprar a cidade de Imperatriz por um todo. Porque aqui a cidade de Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Tem pessoas honestas, a justiça é honesta, os moradores são honestos. E vocês não vão vir de outro estado surrupiar o sonho daqueles moradores. A gente está atento e acompanhando. Quero aqui, sempre como atento, está o vereador Aurélio, que é o presidente da Comissão da Defesa do Consumidor, ao PROCON do nosso estado do Maranhão, que também já interveu, e algumas decisões judiciais, que seja penalizado com mais eficácia essa empresa, porque eles ainda estão brincando com a cidade de Imperatriz, com o povo de Imperatriz. E nós não vamos se calar diante dessa situação que o povo tem vivido. Porque lá ninguém assumiu o compromisso de morar dentro d'água. Assumiu o compromisso de criar os seus filhos, de ter um sonho de uma moradia própria, o qual nós temos a área mais cara da cidade de Imperatriz. Como foi relatado pelo vereador Aurélio, sonhos lá destruídos. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, senhores vereadores.